Oi, gente! Eu sou Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é... O Luiz apareceu com o polvo triste, com o polvo do humor, na mansão Luiz. Tô bolado, tô bolado. Pra quem não sabe quem é o polvo do humor, é este nenenzinho aqui, que fica triste. E se alguém fazer alguma coisa que agrada a ele, ele fica feliz. Luiz! Bom, já teve o polvo comigo, já teve o polvo com a Glendinha. Agora está com o Luiz, se vocês quiserem com os outros integrantes da mansão Luiz, deixa muito like e fica de olho. Vem pra cá, Ailinha, Isaac e Jean! E aí, galera? E aí, polvo? Conhecem o Luiz bem ou não? Eu conheço. Vamos ver, só vai ter um vitorioso. Se ele passar mais de um na primeira rodada, vai pra semifinal, vai pra final e assim vai até ter um vencedor, ok? Ok. Então, deixa o like, escreve no canal e ativa o sininho de dedicação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, a sua amaratura é a cabela do Lourdes, que tem uns três vídeos por dia. Tem dia, quatro horas, sete e meia. Sabe, domingo? Jú! Gente, o polvo aí serve muito pra quem tem namorada. Que a namorada, se você não quiser conversar com o namorado, bota assim na... Tá no dia? Entendeu? Bota na porta que o namorado já vai entender. Ou então pra amigo também, por exemplo. Eu vou botar esse aqui e o Luiz nem vim conversar comigo. Tá certo. Se não for na patada. Isso mesmo. Jean, serve pra mim pra você, né Jean? Porque ele... Você recebe, mas patatinha. Vou comprar um pouco pra mim também. É isso. Bom, então vambora. Boa sorte a todos. Luiz, vamos ver quem vai te agradar. Fala, galera. Então, vamos lá. Eu pensei muito no que eu vou fazer e eu falei, sério, às vezes o Luiz, ele sai assim pra andar de skate. Eu falei, por que não um skate, uma vibe, né? Uma vibe skatista e afins. Aí eu falei, ah, é isso. Então eu vou pegar um skate aqui e ficar nessa área aqui mesmo, que é onde ele, aqui na Missão Lourdes, ele anda de skate, ele vai e volta. E, gente, você acha que ele é só trapstar? Não, ele também é skatista e eu vou mostrar pra vocês. Então é isso. Vamos ver se ele vai, se eu vou passar. Galera, o meu é mais uma vibe, tipo, que eu direto vejo o Luiz num canto, assim, com o celularzinho dele vendo o anime. Aí eu vou escolher algum desenho de anime que ele gosta. Ele gosta de Naruto, ele gosta de Rick Morris também. Acho que eu vou escolher esse pra ele ver. E é isso que eu vou fazer com ele. Gente, o meu é simplesmente ligar de chamada de vídeo pra menina que ele tá conversaninho, tá gostaninho, quem sabe sai um namorinho, né? Mas aí eu já pedi pra ela aqui o número dela no Instagram, porque eu não tinha. Vamos ver se ela vai responder a tempo. Mas eu acho que sim, que eu mandei oi e ela já mandou oi. Aí acabei de pedir o WhatsApp dela, assim que ela responder eu já ligo pra ela. E é isso. Então, gente, eu pensei em duas coisas. E aí eu vou... Eu vou ir em uma agora. E aí se eu passar, eu faço a outra. Eu espero, né? Aí, então, eu pensei... Como o Luiz é bem trapper, gosta de skate, as coisas... Aí eu pensei, basquete ele gosta. E aí eu vou lá jogar um basquetezinho com ele. Eu não sei jogar basquete não, mas aí eu dou a bola pra ele, ele joga sozinho, ele brinca, eu fico lá batendo palma. Gente, eu tô arrasada. Porque eu acho que eu penso em uma ideia genial aqui, que era jogar o FIFA, mas não consigo colocar no FIFA. Então ele vai chegar aqui, ele não vai entender nada. Mas eu vou falar com ele, assim... Ô, amigo, coloca pra gente jogar o FIFA, porque é o FIFA, não é isso aqui. Apesar do... Ah, mais do joguinho. Ele eu acho que gosta mais do FIFA, entendeu? Então vamos ver se ele vai ficar chateado com isso, se o povo vai ficar chateado que eu pedi pra trocar. Ou se ele vai gostar da minha iniciativa, porque, sabe, eu pensei em uma coisa pra gente se divertir. Então, é isso. Não consegui trocar nem a palma, não sei, não sei mexer. Muito novo pra mim, tecnológico demais. Bom, rapaziada, eu tô bolado, tô bolado. E tô indo lá pra quadra, que parece que tem gente ir lá. Ó, o que que tem na quadra? Futebol e basquete. São duas coisas boas, duas coisas que eu gosto. Mas depende ali como que vai ser, né? Jogado, se vai ter muita gente, porque eu gosto de basquete. O negócio de basquete é com as quatro pessoas jogando um 21, legal, sabe? Ah lá, cheguei, cheguei. Tô bolado, tô bolado. Nossa, ótima hora. O que que tem pro povo fazer? Ótima hora pra chegar, porque eu tava triste também que eu tava jogando basquete sozinha. Ai, que bom que o povo chegou, quer? Quando ir, povo? Jogar um basquete? Aham. Quero. Quer? Aham. Ok, vai. Legal, legal que o povo já viu umas coisas aqui já, que ele ainda tá bolado. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, foi bem divertido. Tem mais coisa ou não? Basquetezinho só, né? Foi bem divertido. Tem que ser jogar futebol? Cara, não. Foi bem divertido, porém o povo continua bravo. o povo continua bravo, porque bola murcha, você não se preocupa em encher a bola e jogar basquete bola de basquete tem que encher é, acaba que toda bola tem que encher bola de fio, de tênis eu não sei mas enfim, reprovado o povo tá bolado, o povo tá bolado parece que tem gente aqui já não sei, tô chegando aqui tô vendo um skate, gosto de andar de skate mas tem ninguém aqui não eu acho que era a Ayla aqui, rapaziada eu fui bebendo a água ali, gente pera, pera, deixa eu me explicar eu tava bebendo água, eu tava bebendo tava bebendo água, você me pediu, eu tava lá no Cafudon, então, né ó, então vamos lá, o meu é o skate é mais claro, é só isso é, tem aqui, ó, pra você eu vou andar aqui, né, porque eu sei que você gosta não vou andar não, porque eu não sei e é só um skate? só tem um skate? tipo, é só um que você trouxe? amigo, é porque você tem uma vibe meio é que um rolêzinho de skate é da hora? é que um rolêzinho de skate é da hora? tipo... é mais dentro, é mais só você então... é uma coisa é um skate, só um só um skate, só um skate porque uma vibe deixa você pensar um autoconhecimento sei e aí eu pensei em um som aí, tipo assim, beleza, aqui é onde a gente vai andar não, isso aqui é onde você vai andar tá, e você? então tipo, eu tô sozinha eu não tô aqui, eu não tô aqui ah, é? não é isso aqui, você que faz isso sempre? foi isso que eu pensei eu não faço, mas eu vou com a galera, com alguém do meu lado de skate não, não menti não, pois eu vejo você aqui todo dia dando esse skate aqui? aham, aqui ó, aqui ó, nessa faixa aí eu fiz mó campanada pra você falei que você não ia só tentar ser skatista pra ver ah você tá te amostrando, gente, de graça? tô, tô, tô vendo o skate, se o skate é bom se o skate é bom, você nunca viu esse skate na sua vida? não é esse aqui não ah, tá, ele não é seu não, né? não, esse não mentira de aqui acho que é do JK e aí? e aí? o que é qual que é a minha resposta? eu, o povinho ele ficaria feliz ficaria feliz, mas ele não vai ficar feliz por que que ele não vai ficar feliz? porque eu desisto, eu desisto, velho eu tô me esforçando eu tô me esforçando, velho tem outro skate ali, era só você colocar aqui ah, eu só achei eu só achei um não, mas você não você tá falando que você não tem uma vibe sozinha, uma vibe mas eu, com ele eu com ele eu vou cair aqui no show eu tenho essa vibe sim, galera porém, andar de skate é da hora pra você trocar uma ideia sempre que eu ando de skate não pra me conversar conversar é, não andar de skate é conversar os dois não dá os dois não dá é isso que eu pensei e tem outro skate ali? tem meu caso tá aqui embaixo ah, tá aqui embaixo hoje, no subsolo da casa não, eu vou vem cá então, galera peraí, galera vem aqui comigo, ó ah, ah, ah ah pega isso aqui, olha patinete é, atrás do patinete é esse aqui, ó saiu correndo, né o povo saiu correndo ah, tá então é isso o povo tá você queria companhia? é, o legal do skate é você sair andando trocando ideia ah, mas eu não achei ah tá bom, vai o povo ficou mais ou menos mas não foi o suficiente subiu até a metade do povo tudo bem, então tá foi um rolê da hora, né tá mas se quiser a gente pode dar um rolê de skate depois quero não, obrigada depois de dar uma humilhação você não depois de dar uma humilhação não quero nada vamos para a próxima aqui já tem o outro meu brother aí, ó e aí, de boa? tô boladão, mano tô bolado, mano é? é posso sentar aqui? pode, mano vamos ver um desenho junto, cara Bik Mori, conhece? Bik Mori, da hora da hora, velho você gosta com legenda ou sem legenda? eu gosto depende, mano quando eu tô com sono eu assisto, tipo BR, sem legenda tipo, dublado quando eu tô sem sono, assisto assim mesmo assim mesmo? legendado, da hora é, da hora, Zé só gosta de quê? eu também eu tava assistindo aqui também muito doido, Zé te mostrar não sei se você gosta chama Naruto, tá ligado? Naruto? é da hora, já vi, já eu não sei o que mais breve já achei, achei, achei tá vendo, dá hora deixa mais, mano é, e você parou em que episódio? parei no primeiro comecei agora comecei agora você já tá em qual? eu já terminei já já? mentira esquece é quase, acho que 500 episódios 500 episódios ah, pra pedir, mano acho que dois dias dá pra ver tudo se dedicar 500 episódios no caso, você abriu outra coisa isso não é Naruto, não isso é o 7 P.K. dos Capitais é outro nome que parecia a Capra entendi entendeu? e eu tô bolado, mano tô bolado aqui, viu não, mano fica bolado Naruto, mano Naruto, mano ai, essa musiquinha da hora é da hora, mano é, mano você parece, mano você curte a linha? curto, curto você curte? curto, mano qual que você já assistiu? eu já assisti é, Padrinhos Mágicos ou será que não? eu já assisti Yu-Gi-Oh 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 é já assisti da hora, velho da hora, mano gostei caramba gostou, mano gostei só que o povo ele não gostou muito, não é ele tá meio bolado, mano que você falou que ia colocar Naruto e colocou outro anime não, Naruto sabe é Milhões não, não eu juro de você eu tava quase virando, velho eu tava quase virando, velho eu tava isso aqui pra virar porque eu gosto pra caramba de anime o cara me salta um Minas não é anime, não, velho eu não sei, pô tá aqui o anime tá Minas, vamos esponja eu não tô entendendo a vibe desses caras ah, mas tem um eu acho que é anime também que eu assisto pra caramba chama X-Men não, não é desenho é desenho mas é da hora também é da hora o povo fala que eu pareço ciclope por quê? não sei, tá ligado aquele óculos vermelho e tal você parece muito também a a Jim Gray Jim Gray que é namorado do ciclope é pra mim depois dessa, rapaziada nem dando em cima nem dando em cima pra virar mas o meu parceiro nós tava mal trocando papão de alívio e o cara dá em cima de mim rapaziada o povo tá bolado não vai virar mas foi quase foi uma boa se você tivesse escolhido se eu tivesse escolhido se eu tivesse escolhido se eu tivesse escolhido eu passei o seu ciclope mano, se ele tivesse escolhido uns animes mais elaborados ali se ele, mano se ele falasse um ali dos que eu gosto ele tinha passado Naruto, mano Naruto tá passando aqui Naruto beleza a musquinha essa musquinha é boa mesmo só que só Naruto a gente vai ficar o dia inteiro ver Naruto não, a gente pode ver Pokémon tchau galera bom o meu tá bolado aqui tá puto? tá ó, o meu nada mais é nada menos é do que você conversar com alguém que você está com muita vontade de ver o povo que tava bolado o povo já não tá mais bolado a câmera se pegou pesada já, já o nome já virou que é isso? a câmera se pegou pesada aqui vou ter que dar uma sentada aqui porque eu não tava esperando né gente, tá com vergonha que gracinha ó, eu não vou mostrar pra vocês já ficou já porque é o futuro aí é o futuro é o futuro mas enfim vai que existem mais pessoas como o Jean por aí né galera obrigada por ter me atendido maravilhosa beijo passei não esperava por essa galera o povo o povo tá envergonhado ai ele tá tímido ele tá tímido ele mas passou passou bom, é isso e aí a pergunta que não quer calar é vai namorando lá que vai namorar próxima pessoa próxima pessoa bolado de novo parece que tem alguém aqui no quarto do PH ó, a Vendia já tá aqui oi amigos lindos tô bolado o que que é pra fazer aqui? então, a gente vai eu queria que você entendesse que eu pensei em algo muito especial pra gente só que eu preciso da sua ajuda pra poder colocar o FIFA sabe? pra gente jogar o FIFA juntos a gente vai ter uma coisa assim legal de amigos sabe? pode pegar? pode mas não é qual que é? os dois, os dois dá eu consegui sabe? aí eu fiquei desesperada eu falei não, o povo vai ficar muito triste comigo não será? mas a sua ideia a sua ideia o povo Fifinha, Fifinha Fifinha? Fifinha vamos de FIFA e eu sei jogar muito você sabe? que legal ó o povo vai ficar impressionado comigo clica ali agora adicionar usuário a gente vai jogar um Fifinha? Fifinha, Fifinha no meio da tarde uma coisa vibe uma coisa, né? eu tinha esquecido que você não pode usar a sua mão eu tinha esquecido desse detalhe desse problema esqueceu não, o povo fica aqui com a gente mas o polvinho, né? polvinho o que que eu sou? é o Play 5 ainda o Play 5 o Play 5 foi mais novo esse aí, né? não é? é cadê? ah, achei que era a gente vou colocar agora é eu, é eu não sei quem não tá vou colocar agora pra você mas é o último é o último do último do PQ em serviço entendeu? não foi? foi o 5 mesmo legal saiu esse ano não saiu? ó, você vai jogar no meu time pra ficar mais divertido a gente não ficar aquela coisa contra ah, tá vou jogar com você é, olha lá é Paris Saint Germain contra o líder é só azul, entendeu? a ansiedade antes desse jogo é muito grande mas, o que é isso, gente? o que que a gente milita com a bola pelo amor de Deus? é o time que tá contra a gente foi eu que o Enzo eu sou o azul você é o vermelho aí, ó que gosta de futebol x-top, x-top aê foi boa mas você joga assim, tipo é? não posso sempre, eu tenho não posso, que eu não sei, né? não tem uma coisa de habilidade olha ele pra você ver inclusive, até porque você quer onde as vezes é, aí aí, ó você é o de vermelho é isso mas aqui, ó tá bom tá bom, vai me diverti se divertiu tá, o povinho ele vai ele fica feliz aê ele tá feliz ele tá feliz você pegou um ponto em play 5, assim não tem como, né? não tem como mesmo tá passando o JJ também foi quase rapaziada eu fiquei repensando muito acho que se ele só assistisse o anime calado ele passava só que ele falou ele ficou comentando? ele falou que ele parece o Ciclope e eu podia ser o Jean Grey dele aí aí ele perdeu aí, véi tava quase virando que eu gosto muito de anime ele sabe que eu gosto pra caramba mas é isso então passou a lindinha a cams eeeh gente, estamos até o final eu queria falar que meu povo é rígido meu povo é rígido eu pensei eu queria falar que eu não aceito achei uma humilhação, pai e ele que não fica andando de skate aqui na nossa cabeça eu vou pegar e sair correndo bom, próxima rodada então vai embora vai embora que agora é com a gente boa sorte boa sorte bom gente já que ninguém tinha pensado nisso na primeira rodada eu vou agora ir pro lado bem pessoal vou colocar uma música do Luiz e aí a gente vai tipo, dançar junto curtir junto sei lá o que que faz no trap mas eu acho que não dança não sei vamos curtir que a gente ama aqui as músicas dele e aí acho que ele vai se sentir especial assim vamos ver se o Polvinho vai ficar feliz vou ligar tudo aqui agora ó, a próxima falaram pra mim que é lá embaixo eu acho que não é lá embaixo tá tocando minha música aqui inclusive ah, mas não tem nem como mano você pegou no ponto bom ei quer dizer eu tava lá você nem percebeu Ele entrou feliz e eu nem percebi. Sério, a Glendian pegou agora lá no fundo do coração, minha música nova. Nem lançou ainda ela que tinha. Galera, então fiquem ligados que vai sair daqui a pouco. Sério, foi muito boa essa. Nem dúvidas. Passou. Bom, gente, então. Tô sem ideia. Tô sem ideia. Porque eu falei assim, ah, o que mais? Já teve basquete, já teve skate, já teve... Não tô lembrando de mais nada, Naruto. Eu não sei que série que Luiz tá assistindo. Não sei, acho que eu vou dar o chocolate favorito dele, que é Kinder Bueno e um Vale Portugal. Porque ele tá doido pra ir pra lá. É, acho que é isso. Eu também tô doida pra ir pra Portugal, hein? Galera de Portugal, amo vocês. Ó, agora sim ele já tá bolado, já. Tá vindo aqui. Parece que já tem gente aqui. Seu chocolate favorito? Foi uma boa. Ele gosta muito desse chocolate. E ainda pra Portugal. Gente, não é pra rir da minha bandeira. Desculpa, galera de Port. É bom, ele gosta muito, porém ele não tá comendo chocolate agora. Ele tá de promessa e ela sabe, né? Nossa, eu esqueci. Ela não sabe disso. Mas que dia que você volta a comer? Dia 24 de julho. Tá chegando. Daqui um mês. Você guarda. É, daqui um mês. Não, se eu não tá comendo, você não vai guardar não. Se não virar, não vai guardar não. Se não virar, não vai guardar não. Pra Portugal. Bem real, galera. Não é uma passagem, mas pode ser. Se você virar, pode ser uma passagem. Não vou tá... Eu tava fazendo uns rabiscos aqui com a Bila Loura. Se você virar, pode ser uma passagem. Galera, ele é muito rígido. Tamo numa final. Ele não vai virar. Ah, não. Ele vai ficar nervoso. Ah, não. E temos uma vencedora, então. Uma vencedora. Ah, não. Por que eu não pensei mais um pouco? Eu acho que eu tô com fome. Bom, gente, foi esse o vídeo. Glendinha fez a felicidade. A felicidade do Luiz. Bom, se vocês quiserem o próximo vídeo, que seja outra pessoa daqui... Falta, né? Isaac, Ayla, Jean. Tem outra galera também da Mansão Louro. Se você quiser, continua assistindo, continua acompanhando pra ver o que deixa a galera com o Paulinho feliz. Deixe lá, inscreve no canal, ative o sininho de notificação pra não perderem o vídeo. Perder a vossa maratona, Camila Loura. Temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas, sete, meia. Um beijo e tchau.